E aí galera, vocês estão bem? Por que eu? Tudo aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje trago pra vocês tudo sobre o Alien Bash Move Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então galera, o Bash Move é um dos aliens do Kevin no qual ele é o Alien mais diferentão Por causa que ele é um Alien que ele é de uma espécie desconhecida e também de um planeta desconhecido Por causa que infelizmente não foi mostrado aí o mundo dos alienígenas desse Alien Ia ser mostrado, mas a cartoon não deu orçamento e eles acabaram cancelando o mundo dos alienígenas do Bash Move Infelizmente, mas vamos falar aqui desse alienígena do Kevin do Anttrix Começando aqui pela sua aparência, o Bash Move parece muito um cruzamento de um husky e um lobisomem Ele parece muito, tanto que muita gente confundia ele com o Loboã Só que não, ele não é um Loboã Mas já foi mostrado Loboã no reboot Ele tem a aparência que lembra mais a aparência dele do clássico mesmo, do Prime O visual do Bliss Wolf, dos Loboãs no geral, no Prime Ele ficou bem fiel Mas como ele é de uma espécie desconhecida e é um híbrido mutante Não se sabe se pode ter alguma parte Loboã nele, ali envolvida A gente não sabe, né? Mas, voltando a sua aparência, o seu pelo é cinza azulado e escuro com parte do seu corpo sendo de cor creme As suas mãos têm quatro garras e três dedos em cada pé Os seus olhos são esferas vermelhas sólidas, sem pupila e sem íris também E o Best Morphe está acima da altura média, sendo muito mais alto do que o quatro braços Só que ele é menor que o Norman Salao Ele veste um colete laranja e escuro com linha central vermelha, calças pretas, braçadeiras e uma almofada de ferro no ombro direito Agora vamos para a parte mais interessante, galera Que são os poderes e habilidades O que é que essa belezinha pode fazer? Vamos ver o que essa belezinha pode fazer A habilidade característica do Best Morphe é sua habilidade de gerar metal de várias partes do seu corpo Um exemplo conhecido disso é a geração de placas de armadura em escala de seus antebraços Que são densas o suficiente para prejudicar o quatro braços Tipo, o quatro braços, cara O Tetramendi é uma espécie muito forte, né? Que pode quebrar muitas coisas Tem uma força colossal Só que mesmo assim ele se machucou ao dar um soco no metal gerado pelo Best Morphe Então o metal dele é um metal muito poderoso Assim, prejudicar até mesmo o cara que quebra metal normalmente, né? Então esse é um metal diferenciado que sai dele Só que assim, que tipo de metal o Best Morphe gera e como isso afeta a sua estrutura óssea? Isso é um mistério No entanto, eles são extremamente fortes o suficiente para quebrar as projeções de cristal de um Petro Sapien Outra maneira que o Best Morphe tem de gerar metal é através dos seus dentes afiados Que podem triturar o concreto Uma habilidade muito legal Que os dentes de metal se retraem sobre os seus dentes normais E os seus dentes de metal são capazes de desviar lasers Mesmo quando ele não está usando a sua geração de metal E os dentes nus, os dentes normais do Best Morphe São força o suficiente para causar desconforto a um Vatassauriano ao morder a sua cauda Então para ele poder contra-atacar um Enormossauro, o bicho é brabo mesmo Em relação a força do Best Morphe, ele é forte e ágil o suficiente para lidar facilmente com Tetramenes Com Apoplexianos, com Vatassaurianos e até mesmo com Caimiras Sui Generis Um combate corpo a corpo direto Ele é um alien assim que ele é bruto, entendeu? Ele é de força física Porque todos esses personagens que foram falados, essas espécies São aliens que tem como poder principal a força bruta, entendeu? O Best Morphe pode lidar com todos eles E também tem a questão do Rugido O Rugido do Best Morphe é forte o suficiente para demolir um prédio Lançar um Vatassauriano contra uma parede e empurrar o Slapback Um ecoplectóide Inclusive eu fiz um vídeo aí tudo sobre o Slapback Se você não viu, clicar aí no card, beleza? Mas aí essa questão do Rugido nos faz pensar daquilo que eu falei Será que a parte dele que é híbrido, mutante Tem alguma correlação com o Lobo Ant? Porque a gente sabe que o Lobo Ant como uma habilidade principal é o Ivo Sônico Talvez não, talvez por causa que muitos aliens têm essa questão do Rugido Sônico O próprio Rat, ele tem um Rugido assim Que não chegaria a ser um poder sônico, um poder sonoro Mas é algo para intimidar Do mesmo jeito o Enormonsauro também demonstrou Alguns aliens têm essa questão do Rugido O do Best Morphe ele não demonstrou nem um pouco assim Parecer com o Rugido do Lobo Ant Talvez seja por causa dele ser um alienígena que parece com um lobo Ele tem essa característica mesmo, ser uma coisa da espécie O Best Morphe ele também aumentou a sua destreza Já que ele pode correr de 4 enquanto ele carrega um ser humano Então ele é mais um dos Ives que consegue ficar de 4 Mas que papo é esse? Lembrando que todos os outros Ives que foram citados aí Como o Enormonsauro consegue ficar de 4 Enormonsauro O Rat também consegue ficar de 4 O Rat é o gatinho bonzinho O 4 Brazos Na verdade ele já tá de 4 Braços Não teve graça Bom, como fraquezas galera O Best Morphe ele é sementar o Rat No sentido de que os seus instintos podem assumir o controle Por exemplo, o aspecto carnívoro da sua fisiologia Husky, né? Fará com que ele desvie a sua atenção pra carne A mesma coisa pode acontecer com gravetes Ele tem esse instinto mais canino E assim ele agir como um cachorro mesmo Um lobo, um canídeo, enfim E o Best Morphe ele também pode ficar facilmente enfurecido Como ele começou a atacar o Brick 1-9 Implacavelmente por arrancar inadvertidamente a sua armadura E apesar da durabilidade do seu revestimento do antebraço O Best Morphe ele pode ser prejudicado pela durabilidade do Slapback Se ele conseguir duplicar o suficiente E o Best Morphe ele é vulnerável ao controle mental hipnótico do zomboso Da mesma forma que ele pode sofrer uma lavagem cerebral ao invadir o Antitrix Devido a alterações do Kevin no Antitrix O Best Morphe é muito poderoso Pro inexperiente Kevin utilizar ele no seu potencial completo Entendeu? No totalitário, no máximo Infelizmente o Best Morphe ele não pôde ser usado o seu poder total Talvez se o Kevin fosse mais experiente ele poderia usar mais os seus poderes Bom, o seu nome ele é uma referência a uma banda popular chamada Smash Morphe Entendeu? É só como se fosse um trocadelo, tá ligado? Tipo, ah, Best Morphe, Smash Morphe E aqui no Brasil o nome dele ficou Mordido e sem comentários Pelo amor de Deus Eu não vou chamar ele de Mordido nunca porque esse nome é muito ruim Por isso que eu tô ouvindo aqui todos chamando ele de Smash Morphe Assim como várias áreas do Reboot eu prefiro falar o nome em inglês Agora vamos para as curiosidades Ao analisar o Best Morphe ele parece ser um contraparte igual ao Rat Devido aos seus instintos animais assumindo controle e fazendo agir como um cão estereotipado E tem uma grande quantidade de raiva e habilidade de ataque de animais selvagens Isso é mostrado quando ele é usado como equivalente do Rat em Power Trip Embora não confirmado caso o Best Morphe seja um contraparte do Rat Isso faria de Best Morphe o único dos aliens do Kevin que o Ben não tem um equivalente Além disso, se o Best Morphe não fosse um apoplexiano Ele seria o único dos aliens do Kevin cuja espécie o Ben nunca teve um acesso A gente não sabe se essa questão aí da espécie dele Porque é desconhecido e não sabe se o próprio Ben tem no seu Omnitrix Quando os storyboards do seu episódio de estreia estavam sendo feitos O Best Morphe não tinha cauda nem a capacidade de retrair os seus dentes de metal Isso foi algo que foi colocado depois O Duncan Royale confirmou que o Best Morphe é o alienígena favorito do Kevin no Antitrix Isso faz sentido porque ele é um alien muito bravo Os poderes de geração de metal do Best Morphe foram escolhidos como referências Os poderes de absorção de matéria do Kevin Prime É por isso que ele tem esses poderes de geração de metal Porque é uma referência ao fato do Kevin absorver metal Poder usar o seu corpo metalizado para atacar É algo bem legal, uma referência ao clássico Então é isso, galera Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe aquele like Se inscreva no canal se possível, seja membro Ative o sininho, falou e tchau!